Quem sente mais frio, o homem ou a mulher? Você sabe que em São Paulo muda toda hora, né? Agora a gente tinha 12 graus agora há pouco, vai chegar a 26, imagens aqui da Avenida Paulista. O frio que vem derrubando as temperaturas em todo o estado de São Paulo não intimidou um morador. O Seu Manuel, ele é do Paraná, onde a temperatura também está oscilando bastante e lá faz mais frio ainda. O Seu Manuel já é conhecido na cidade por não sentir frio. Não tem massa de ar polar que faça com que o Seu Manuel coloque uma camiseta. É sério, dá só uma olhada. Uma manhã ainda mais gelada. Nos termômetros, baixas temperaturas. Carros cobertos por finas camadas de gelo. No campo, a terceira geada do ano. Algumas ocorrendo no mês de julho e agora no mês de agosto, né? Mas não é anormal também ocorrer geadas nesse período de agosto. E pra se proteger de todo esse frio, só mesmo bem agasalhado. Eu tô com três blusas. Três blusas e ainda tá frio? Tá frio. Ah, mas Seu Manuel é exceção. O famoso português encara todo esse frio assim, de peito aberto, literalmente. A informação que chegou até nós é de que a última vez que o famoso português usou uma camisa foi há 10 anos no velório do pai. Teve geadas na região. E bem pesada. E o senhor é assim? Sim. É o costume. Não sente frio, não? Não, é... A nossa temperatura aqui é razoável. Razoável? Dois graus? Sim, sim, sim. Mas dois graus é de madrugada, minha querida. Dois graus de madrugada. Eu tô na cama dormindo, eu não tô na rua, vou ficar na rua. Na hora que o senhor saiu, tava quatro graus. E aí? É por aí. E daí? É assim que ele fica sempre. Seja no frio ou no calor, em casa ou na rua, o costume é mantido desde quando ele tinha 18 anos de idade. Detalhe, hoje o seu Manuel está com 70. Pode estar o jeito que for. Só anda desse jeito aqui. Sem blusa? Sem blusa. Sem blusa. Ele é famoso já, sim. É famoso. Se camisa já é um sacrifício, imagine colocar um terno. Os caras dizem que o dia que eu morrer, vamos botar a terno em mim. Se eu botar a terno, eu vou buscar os caras pro terno. Vai se remexindo. Olha aí, o homem não sente frio, hein? Que impressionante. A última vez que ele pôs uma camisa, faz 10 anos, disse a Thaís aqui, a nossa repórter, foi no velório do pai. E só. E só.